Fala aí galera da Pesca Esporte, para você que procura uma bolsa térmica que você consiga carregar no seu ombro ou na mão e possa colocar dentro do seu carro ou do barco sem ter o risco que a sua caixa térmica raspe dentro do seu barco ou do seu carro e acaba estragando o seu local onde você vai colocar acompanha aí o review da bolsa térmica da SUMAX SM 1204 para você que nos acompanha até agora curta o nosso vídeo compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir e inscreva-se no nosso canal para continuar acessando conteúdos novos que a Pesca Esporte traz para você vamos as características do produto capacidade dela de 18 litros tá e ela tem uma alça de mão a alça de ombro e quatro bolsos externos o primeiro por exemplo se você for carregar pratos descartáveis aqui um bom lugar para você carregar eles agora se você tiver mais coisas que você queira carregar ela possui dois bolsos abertos na lateral direita e um na lateral esquerda e ainda mais na parte de cima da sua bolsa térmica você ainda tem mais um compartimento para guardar mais equipamentos agora abrindo a bolsa aí ó um zíper abre bastante a bolsa na parte interna você vê aqui ó dois feixes tá que se você quiser por exemplo carregar talher é um bom lugar para você carregar os seus talheres e aqui dentro a bolsa térmica o compartimento maior dela galera cabe aí ó 18 litros então uma capacidade muito interessante para você quer colocar aí latinhas de bebida quer fazer um piquenique com a família tá aí uma bolsa muito top e para você que gostou da bolsa térmica da SUMAX modelo SM 1204 acessa aí pescaesporte.com.br é nesse site que você compra o produto e recebe no conforto da sua casa agora se você for de cascavel região passa lá na loja tomar um café a gente fica na rua São Paulo número 2150 e a gente recebe com estacionamento próprio e um ambiente climatizado para atender você pescador